Há todavia uma coisa, amados que não devem esquecer, que para com o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Então esse versículo é um versículo muito conhecido, nós temos aqui a criação de Deus em seis dias. No sétimo dia Deus descansou, é para nos dar uma ideia aproximada de quando vai ser a volta do Senhor. Nós todos que amamos a Deus estamos hoje na igreja, vivendo a vida da igreja, nós sabemos que de acordo com a palavra de Deus a vinda do Senhor está muito próxima. E esse sentimento, na verdade não é só um sentimento, é algo que a palavra de Deus revela. Isso não vem assim de só uma suposição, isso tem base bíblica. Então a Bíblia fala que mil anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia como mil anos. E nós sabemos que pela Bíblia, a história da humanidade desde Adão, desconsiderando a era pré-adâmica, que são de milhões e milhões de anos. A partir de Adão, Deus, quer dizer, um pouquinho antes de Adão, Deus restaurou o universo que foi transtornado pela rebelião satânica. Então, daí Deus criou o homem como nós o conhecemos hoje. E a história da humanidade, desde Adão até a primeira vinda de Cristo, tem quatro mil anos. Quatro mil anos. E desde a primeira vinda de Cristo até hoje, nata de hoje, é mais ou menos dois mil anos. Então, um pouquinho mais que dois mil anos. Então, somados das seis mil anos. Seis mil anos para Deus são como seis dias. Então, os dias da criação correspondem com a história da humanidade. Se nós fizermos essa correlação, nós estamos vendo que o sétimo dia, o dia do descanso, está se aproximando. E o que é esse sétimo dia, que é o dia em que Deus descansou, juntamente com o homem? É o que a Bíblia chama de o reino milenar. Ou as bodas do cordeiro. Hoje, nós estamos servindo a Deus. E quando o Senhor voltar, vai ver o julgamento dEle. Vai ver o trono de Cristo. E nós vamos ser julgados. Por vários critérios. E os vencedores entrarão no reino milenar. E Apocalipse fala que nós reinaremos com Cristo os mil anos. Então, essas são as bodas do cordeiro. Então, você pode ver uma correspondência bastante forte entre os seis dias da criação, o sétimo dia de descanso, com os seis mil anos da história humana e o próximo milênio que se aproxima. É que acontecimentos antecedem o aparecimento do anticristo. É o que nós já estamos presenciando hoje. É a intensificação das catástrofes naturais. E agora nós podemos ver que essas catástrofes naturais estão se repetindo cada vez mais, com maior frequência. Essas são as dores do parto, que o Senhor falou em Mateus capítulo 24. As dores de parto. As dores de parto aumentam de frequência. O intervalo entre as dores de parto diminui com o passar do tempo. E com as dores de parto há muito sofrimento. Então, o mundo hoje já está experimentando as dores de parto. E a frequência está aumentando. O intervalo está diminuindo. Isso é um sinal muito forte de que o Senhor Jesus está voltando. E o anticristo está para aparecer. Então, além da intensificação das catástrofes naturais, também temos as grandes mudanças no cenário mundial e as incertezas. Hoje, eu acho que ninguém mais tem certeza de nada. Tudo é incerto. Tanto na área econômica, na área política, na área climática. As coisas estão mudando. E mais um monte de coisas estão acontecendo. Terremotos, inundações, tsunamis, vulcões secas, inundações, etc. E também grandes mudanças e incertezas. O mundo está se encaminhando cada vez mais para a falta de fatos. O palco está se configurando para o aparecimento do anticristo. Porque eles já estão montando o palco. O palco está sendo montado. A pergunta é, você está preparado? Onde estará você quando ele aparecer? Sabe onde você quer estar quando aparecer o anticristo? Onde você deve estar? Eu vou falar para vocês antecipadamente. Nós esperamos já ter sido arrebatados quando o anticristo aparecer. Se quando o anticristo aparecer, você está na terra, é que você perdeu o bonde. Não existe mais bonde, né? Vai ter que falar assim, perdeu o bonde e perdeu o trem do arrebatamento. Não vão atrás da conversa, sim. Isso não tem base bíblica de que quando Jesus voltar, todos os cristãos, todos os crentes vão ser arrebatados. E daí todos vão para o céu, devem ter uma maravilha. Não. Isso não está na Bíblia. Esse ensinamento é um ensinamento para enganar as pessoas. É um ensinamento com cobertura de chocolate. Não, a Bíblia fala claramente, quando Cristo voltar, vai haver o julgamento de todos os cristãos. Mas antes dele voltar, visivelmente, vai ter a vinda secreta dele. Nós queremos participar da vinda secreta do Senhor. Nós queremos participar do arrebatamento dos vencedores. E esse arrebatamento dos vencedores na vinda secreta do Senhor, é para aqueles que hoje amam o Senhor. Amam não só o Senhor, mas amam a sua vinda. Existe uma diferença entre amar o Senhor Jesus Cristo e amar a vinda do Senhor. Você pode amar o Senhor Jesus, mas você não quer que Ele venha. Porque você ainda tem seus projetos nesta vida. Você quer fazer suas coisas. Você ainda não ganha aquela promoção que você quer ganhar primeiro. Você quer ainda visitar setos lugares. Você fala, Jesus, não volte ainda. Não terminei ainda meus projetos. Quantos de nós aqui estamos prontos para que o Senhor volte hoje? Paulo falou que ele já tinha completado a carreira, que ele já tinha combatido um bom combate, guardado a fé. E falou assim, em 2 Timóteo capítulo 4, ele falou, agora a coroa da justiça me está guardada. Não somente a mim, mas a todos quantos amam Jesus Cristo. Não, a todos quantos amam a sua vinda.